Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los para mais um momento de aprendizagem. Eu espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando e que nesse momento você esteja aí com sua atenção voltada para começar esse momento em que você pode aprender um pouco mais e se qualificar e utilizar isso na sua vida. Espero que essa aula seja significativa para você e que você já esteja aí com o seu material prontinho, porque nós já vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser de Ciências da Natureza. E ela é uma aula que vai começar com seis lições de gestão de tempo por Sêneca. Sêneca foi um filósofo e tal e ele trouxe aí seis lições de gestão de tempo. Gestão de tempo é aquilo que a gente faz para utilizar melhor o nosso tempo para ter tempo para aquilo que importa. Às vezes a gente passa assim tanto tempo dedicando ao trabalho e a gente só trabalha, trabalha, trabalha e não consegue descansar. Ou então a gente deixa o que é importante para fazer depois, sempre deixando as coisas para depois. Isso porque a gente não está fazendo a gestão do tempo. Mas com essas seis lições nós vamos aprender como fazer essa gestão e ter mais produtividade e mais descanso também. A primeira é, essa aqui já é forte, lembre-se que você vai morrer. Nossa! Nosso tempo então é limitado, nós temos um tempo limitado, então nós temos que fazer as nossas atividades dentro desse tempo. Então não deixar para depois, ai porque eu tenho um sonho de fazer tal coisa, então vou deixar para fazer quando eu estiver velho. O nosso tempo é limitado, então nós temos que correr atrás daquilo que a gente quer. Valorize mais o seu tempo do que os seus bens. Isso é para aquelas pessoas que perdem muito tempo, trabalhando, trabalhando, querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ai chega no final da vida tá cheio de dinheiro, mas perdeu tempo, não aproveitou nada a vida, né? Não tem memórias de ter aproveitado a vida. Seja implacável com coisas que não importam. Às vezes você tá dedicando muito tempo, por exemplo, a ver vídeos de besteira nas redes sociais, ou às vezes fica tempo sem fazer nada. Sei lá, fazendo coisas que não importam, que não vão agregar em nada a sua vida. Então você tem que ser implacável e deixar isso para lá. Se você puder, faça agora. Qual é a desculpa? Você tem... Às vezes você não precisa de material nenhum para fazer e a desculpa é só o desânimo. Então não espera chegar o ânimo não. Toma atitude e faz o que você precisa agora. Assim que passar, você já se livra daquela tarefa. Faça revisões dos seus dias. As revisões é para você ver o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu, no que que você precisa melhorar. E por último, você merece descansar, sim. Todo esse trabalho duro merece momentos off. Ou seja, momentos em que você não vai estar preocupado com trabalho, com atividades que são de obrigações, mas sim de lazer. Você pode tirar um tempo para você e descansar. Então essas são as lições de gestão do tempo. Espero que você possa utilizar essas lições, essas dicas aí e melhorar o seu tempo, o seu dia a dia. Mas vamos em frente e vamos para as perguntinhas iniciais da nossa aula. Você saberia dizer se o seu bairro, sua cidade ou seu país são saudáveis? Você saberia dizer isso? Você saberia dizer isso? E quais aspectos nós podemos observar para saber se uma comunidade é saudável? Vamos saber mais na aula de hoje. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde é bem-estar físico, mental e social. Nós já vimos isso na aula sobre saúde, que tem esses três pilares, não é só a saúde física, mas que ela é a fundamental, mas que também precisamos ter a saúde mental e a saúde social. Então ela estabeleceu, desde os anos 50, esses três pilares da saúde, para que a gente não pense na saúde somente como ausência de doenças. Mas, ao observar o modo de vida de uma comunidade, podemos perceber o seu nível de saúde através de indicadores. Ou seja, existem estudos que são feitos, já são estabelecidos e se observam para que você possa observar e ver se uma região, não só uma casa ou uma pessoa, pessoas de uma região, são saudáveis. E são indicadores que nós podemos observar justamente para que aquela, se não existe, aquele aspecto da saúde seja promovido. E aí você vai poder observar, a partir da aula de hoje, você vai poder observar na sua comunidade se esses aspectos existem ou não e se mobilizar para que eles passem a existir, caso não existam. Esses indicadores apontam condições necessárias para promover a saúde geral do ser humano, que reflete em toda uma região. Então, essa saúde geral e primária do nosso corpo são refletidas nesses indicadores, que são feitos através de estudos, estudos, mas que se a gente parar para observar, nós podemos constatar, fazer algumas constatações e podemos considerar para ver se aquilo acontece na região onde nós moramos ou não. Não precisamos ser estudiosos para observar se aquilo tem acontecido ou não. Os estudiosos vieram para trazer algo que já, para estudar aquilo que já acontece na realidade. Então, nós podemos observar o que já acontece também na nossa realidade. O primeiro indicador é a mortalidade infantil. Essa taxa, esse índice de mortalidade infantil, é representado pelo número de crianças crianças que morreram antes de completar um ano de vida, a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, para uma comunidade ser saudável, é observado, para saber se a comunidade é saudável, é observado essa taxa, a taxa de mortalidade infantil. E por que que isso é importante saber? Primeiro, porque para que a humanidade perdure, né? Se perpetue na terra, é necessário que vão nascendo mais crianças. E segundo, é que os bebês e as crianças são seres mais frágeis. E se o ambiente não está em condições favoráveis para que esse serzinho, que já é mais frágil, se desenvolva e sobreviva, isso não é nem se desenvolver, é sobreviver com saúde, então alguma coisa errada tem. Por isso que é estudado esse índice aí. Os principais fatores que promovem a mortalidade infantil são a falta de assistência e instrução às gestantes, ausência de acompanhamento médico, deficiência na assistência de saúde, desnutrição, ausência de políticas públicas efetivas em educação e ausência ou deficiência no saneamento básico. Então aí você vê que tanto no âmbito físico, que é o acompanhamento médico, a desnutrição, a assistência de saúde, como no âmbito mental também, como as políticas públicas de educação também influenciam para a mortalidade infantil. Porque, por exemplo, uma gestante que não recebeu uma educação adequada sobre aquilo, as instruções sobre como manter uma gravidez saudável, como manter o seu bebê saudável, tudo isso vai refletir na mortalidade infantil. Então pode acabar levando os bebês a óbito porque as mães não têm instrução. Olha só! Ou porque não tiveram acompanhamento médico, ou porque estão desnutridos tanto a mãe como o bebê. E desnutridos não quer dizer que não tem comida em casa, quer dizer que está se alimentando mal, não está tendo os nutrientes, retirando os nutrientes dos alimentos. Isso pode acontecer em várias situações. E aí existem dois tipos de óbito infantil que o Ministério da Saúde considera. em crianças menores de um ano pode ser classificado como óbito neonatal, que é aquele ocorrido em crianças menores de 28 dias. Então, se desde o nascimento até completar um mês de vida, é chamado de óbito neonatal. E o óbito infantil tardio ou pós neonatal é aquele ocorrido a partir de 28 dias, mas com menos de um ano de idade. Então aí é considerado e já é contado para essa taxa de mortalidade infantil. Porque o desenvolvimento de uma criança entre 0 e 1 ano é um desenvolvimento muito grande. E ele precisa de muitos nutrientes, de muitos cuidados. E o ambiente em que ele está precisa oferecer esses cuidados necessários, essa segurança para que ele possa se desenvolver. Se não existe isso, a criança realmente pode correr o risco, né? Se existe desnutrição, falta de assistência médica, falta de instrução dos pais, das pessoas que o cercam. Tudo isso pode ocorrer na mortalidade infantil. E a falta de saneamento básico também pode ocorrer na mortalidade infantil. O segundo indicador que nós podemos observar, e dentro dele existem vários desdobramentos, é o saneamento básico. O saneamento básico não é somente rede de esgoto. Não. Ele inclui uma série de serviços, infraestruturas e instalações operacionais fundamentais para a qualidade de vida de uma população. E que são definidos pela lei 11.445 de 2007. Então, essa definição de saneamento básico é relativamente nova, né? De 2007. Anteriormente, talvez ela não abrangia todas essas áreas. Então, você pode observar aí. Se as crianças na sua região, né? Os bebês, tem muitos bebês que não estão conseguindo passar de um ano de vida. O saneamento básico também. Agora, você vai observar quais são esses serviços que acontecem, que estão incluídos no saneamento básico. Abastecimento de água potável. Esgotamento sanitário, né? Que dá um destino ao esgoto que sai das casas, comércios, indústrias. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ou seja, a coleta de lixo, a coleta de materiais recicláveis, a separação de materiais recicláveis. Dá um destino para esses materiais serem reciclados. Se existe isso, então aí isso contribui para a saúde. Mas se não existe, contribui para o aparecimento de doenças. Imagina se não tem a limpeza urbana, se não tem a coleta de lixo, a varrição das ruas. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Águas pluviais são águas de chuva. Então essas águas precisam drenar, ou seja, elas precisam escorrer e precisam de um manejo. Ou seja, elas precisam ser levadas para algum lugar. Então, como é que isso é feito? Você pode observar então, na sua cidade, no seu bairro existe abastecimento de água potável, água encanada saindo limpa, ou pelo menos um carro-pipa que traz água para você. Ou você tem que tirar a água do poço, fazer aqueles poços que podem muitas vezes estar contaminados, porque não pode haver uma fossa, por exemplo, em um poço no mesmo terreno. Tem que ter no mínimo 50 metros de distância. E mesmo assim, nós sabemos que o lençol freático lá, que é de onde sai a água do poço, pode estar contaminado. Então, a água do poço mesmo, que aparentemente saia limpa, pode estar cheia de micro-organismos. Fora isso, existe a água que realmente está visivelmente suja, mas mesmo assim é a única água que as pessoas têm para consumir. Então, se você está nessa situação, a situação da sua região é assim, do seu bairro, da sua comunidade, não está numa situação de ser saudável. É um fator que está acontecendo, contribuindo para que não seja saudável. Então, isso é algo que você pode observar e dizer, olha, isso está errado. A gente tem direito a ter água potável. Nós temos direito a ter água limpa, porque a água potável é aquela água incolor, ou seja, ela não tem cor, não tem nada visível. Ela não tem cheiro e ela não tem gosto. Então, a água tem que ter essas três características para ser considerada água limpa. Então, dessa forma, o abastecimento de água potável, ele é também saneamento básico. Porque sanear significa limpar, tornar limpo e higienizar. Então, como é que eu vou higienizar se a água que eu recebo não é de qualidade, não está limpa? Como é que eu vou lavar meus pratos com água suja, por exemplo? Então, por isso, o abastecimento de água está incluso aí no serviço de saneamento básico. O esgotamento sanitário não precisa nem falar também, né? Então, você observa se o esgoto no seu bairro aí fica a céu aberto, se é jogado nas ruas, se é jogado em algum riacho, em algum local aí. Se é feito as fossas sépticas. E mesmo que sejam feitas as fossas, não é o ideal. O ideal é que o esgoto seja tratado antes de ser jogado na natureza. E as fossas não são estações de tratamento, são só um depósito de esgoto. A limpeza urbana, eu já falei, e a drenagem das águas pluviais também. Então, tudo isso envolve, né? Todos esses serviços envolvem aí esse saneamento básico. E aí, vamos pensar. Em sua comunidade existe o saneamento básico acessível a todos? O abastecimento de água potável. O esgotamento sanitário. A limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. A drenagem e o manejo das águas pluviais e urbanas. Ou será que quando chove, alaga tudo e as águas não tem para onde escoar? Então, você pode estar pensando nisso. Porque é um dos indicadores para que a sua... De saúde da sua comunidade. Outro indicador são as doenças transmitidas pela água. Que você vai observar, você pode observar se essas doenças tem ocorrido com frequência aí no seu bairro, na sua cidade, né? Os governos, eles fazem esse mapeamento. Fazem um levantamento do número de pessoas. Quais são as doenças que mais ocorrem? Mas nós também podemos observar. Porque se a água contaminada, né? Por exemplo, está chegando em uma pessoa. Não vai ser só aquela pessoa que vai desenvolver a doença, né? Normalmente, quando a água está contaminada, muitas pessoas entram em contato com aquela mesma água. Mas vamos lá. As doenças relacionadas com a água são aquelas que possuem sua transmissão diretamente ligada a essa substância. Seja pelo consumo de água contaminada e falta de higiene desencadeada pela falta de água. Ou seja, pelas doenças que possuem vetores que se desenvolvem na água. Então, tanto a água pode diretamente levar ao organismo a doença ou como ela pode também desenvolver no organismo de um hospedeiro, ou seja, de outro animal, essa doença. E aí passar para a gente. Uma doença relacionada com a água possui diferentes maneiras de transmissão. Mas todas, de uma forma ou de outra, envolvem a água. Então, essas doenças aí transmitidas pela água também pode nos levar a ver se a nossa comunidade é saudável. Então, você pode observar se essas doenças têm ocorrido aí na sua comunidade. Ingestão de água contaminada. Normalmente, quando falamos em doenças relacionadas com a água, logo imaginamos a ingestão de água com organismos causadores dessas doenças. Esse tipo de contaminação está muito relacionado com o desenvolvimento de doenças diarreicas, que, apesar de parecerem simples, levam milhões de pessoas à morte a cada ano. Então, algum micro-organismo, protozoário, verme, se desenvolve, coloca ali, deposita os seus micro-organismos ali na água e se desenvolvem ali. E aí, a pessoa entra em contato, ingere, bebe essa água contaminada. E aí, aqueles micro-organismos, bactérias, vírus, sei lá, vão entrar em contato com... Vão entrar no corpo da pessoa. Pronto. E aí, já é uma casa feita para a doença se proliferar, se desenvolver. Exemplos de doenças causadas pela ingestão de água contaminada são cólera, hepatite A, amebíase, que é aquela doença ameba, né, causada pela ameba, giardíase, que é causada pela giardia, rotavírus, entre outras. Então, essas doenças aí são causadas pela ingestão da água contaminada ou de alimentos que foram lavados com essa água e aí entraram, né, o alimento foi lavado com a água e ali está cheio desses micro-organismos e a gente ingere esse alimento. E aí, podemos acabar contraindo essas doenças, né, que... E o principal sintoma dessas doenças vai ser a diarreia, que é causada na maioria desses casos. O contato com a água contaminada também pode causar doenças. Não é apenas a ingestão que pode ocasionar doenças. O contato, né, simples contato da pele com a água contaminada pode ser suficiente para desencadear uma patologia, ou seja, uma doença. O contato pode permitir que organismos patogênicos entrem com nossa pele ou mucosas e desencadeiam problemas graves de saúde. Então, nesse caso, o micro-organismo está ali na pele, está ali na água e a gente entra em contato com essa água, né, de alguma forma, nos pés, nas mãos, em qualquer parte do nosso corpo e aí os micro-organismos entram através da nossa pele ou através das nossas mucosas, né, boca, nariz, olhos, órgãos genitais, que são esses tecidos que são mais permeáveis, né, que são mais fáceis de ter essa entrada dos micro-organismos. Exemplos de doenças causadas pelo contato com a água contaminada são esquistossomose, que é contraída após o contato com a água com cercárias de cistosoma mansoni. Então, essa doença é muito comum, cistosoma mansoni, também chamada de barriga d'água. A leptospirose, que é causada por água contaminada principalmente por urina de rato com a bactéria do gênero leptospira. Então, nesse caso aí, não precisa a pessoa ingerir a água, basta entrar em contato. E através da pele ou das mucosas, né, em geral, então eu entrei em contato ali com a água, forcei o olho, coloquei a mão na boca, aí então o organismo, o micro-organismo já entrou, já tem a possibilidade de entrar no corpo da pessoa que teve essas ações. Hábitos de higiene precária. Os hábitos de higiene também estão ligados à transmissão de doenças relacionadas com a água, uma vez que a falta de uma higienização pessoal e dos alimentos pode provocar enfermidades. Então aí, nesse caso, é a própria falta de higienização, né, a pessoa que não lava as mãos, que não toma banho, não cuida da sua higiene pessoal e aí, com a mão suja, pode entrar em contato com os olhos, com a boca e aí levar esses micro-organismos, ele faz o favor de levar os micro-organismos até dentro do seu organismo. Exemplos de doenças causadas em virtude desses hábitos de higiene precários são o tracoma, que é uma doença ocular causada pela bactéria clamídia, bastante relacionada com a falta de higiene das mãos e do rosto. Então, se você não higienizou as mãos e entra em contato com os olhos ou não higieniza o seu rosto, pode ter a possibilidade de causar essa doença por essa bactéria clamídia tracomática. E, além disso, nós temos contato com vetores que se desenvolvem na água. Alguns organismos transmissores de doenças desenvolvem-se na água, fazendo desta um criadouro. Como um ciclo de vida destes vetores envolve água, podemos dizer que as doenças por eles causadas possuem relação com os nossos recursos hídricos. E aí nós temos, na fotinho aqui, nós já entendemos o que é isso, não é? Ele se desenvolve na água e causa doenças. Então, esse caso aqui é um caso de que a doença é passada através da água e ele entra em contato conosco. Ele está carregando aqui o vírus, que pode ser da dengue, da zika, da chikungunya, até da febre amarela em alguns países. Já está carregando o vírus aqui com ele e, ao picar a pele, entrar em contato com a pele, vai transmitir esse vírus para o corpo, o organismo da pessoa e aí provocar essa doença. E aí, nesse caso, é uma doença que pode ser evitada, né? Fazendo o quê? Utilizando as armas que nós temos, que é evitando o acúmulo de água parada. Principalmente no verão, na época do verão, que é a época propícia, que chove muito, né? Tem aquelas chuvas de verão e acontece de chover e tem muito calor. É o ideal para ele se desenvolver. E aí, a gente não pode dar lugar para que ele se desenvolva, porque aí pode acontecer de aumentar essas doenças transmitidas pela água. Então, onde tem uma alta incidência de dengue, zika, chikungunya, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, também nós podemos observar que é uma comunidade que está tendo dificuldades em manter a sua saúde, porque essas doenças vêm através da água parada que está acumulada ali. Então, os exemplos de doenças que possuem vetores que se relacionam com a água são dengue, chikungunya, zika, febre amarela e malária. E também, todas essas daí são transmitidas por mosquitos que se desenvolvem na água. Os vetores se desenvolvem na água e depois chegam a entrar em contato com os seres humanos. Agora é com você. Hoje, você aprendeu alguns indicadores de saúde que você pode observar em sua comunidade. Você pode buscar as informações sobre o seu bairro, sua cidade, estado ou país e observar se está sendo saudável ou não. E com essas informações, será capaz de, junto com outros, buscarem melhorias para promoverem a saúde de todos. Compartilhe o que você aprendeu para que outras pessoas fiquem informadas sobre o seu direito à saúde. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!